As aulas estão voltando e com elas as conhecidas listas de materiais escolares que acabam lotando as papelarias. Mas todo cuidado é pouco na hora de comprar. Além de fazer uma pesquisa de preços, é importante também levar para casa apenas produtos que tenham selo do Inmetro. Essa certificação atesta que o material escolar pode ser usado sem oferecer nenhum risco para a criança. Artigos escolares como apontador, borracha, caneta hidrográfica, massinha de modelar, giz de cera, lápis de cor e tintas só podem ser comercializados, se registrados e certificados pelo Inmetro. A ideia é evitar produtos com bordas cortantes e pontas perigosas, além da presença de substâncias tóxicas em itens que possam ser levados à boca, com o risco de serem ingeridos ou inalados pelas crianças. O Luiz veio às compras com as duas filhas, Júlia, de 9 anos, e Ana Luíza, de 14, e garante que só escolhe os produtos com certificação. Porque é um grande risco ficar comprando produto importado ou feito em fundo de quintal com produto inadequado. A criança pega aquilo na mão, põe na boca, põe no olho, acaba soltando uma tinta, um produto tóxico ali, e depois a gente vai ver o resultado só mais na frente. A Carla conta que não sabia da importância do certificado do Inmetro, mas agora sempre vai levar isso em conta na hora de comprar. Nunca olhei isso, somente a validade do produto. Nunca olhei o selo do Inmetro. Agora eu vou passar a olhar, com certeza.